Beleza, vou prender você. Já vi que você é corajosa. Deita de frente agora. Bota a mão no chão. Beleza, Carol. Pode ficar de pé. Beleza. Passa para trás dessa barra. Vamos para frente agora. Está mais nervosa não? Carol, olha aqui. Eu estou nervoso. Esqueci a asa já. Problema de amnésia. Tranquilo, Beto. Bom dia. Bom dia. Pronto, para em condições de fisca. Vamos lá. Engate. Piloto aluno em perneiras. Fechamento do trapézio. Esticador da asa do cabelo do King. Capacita de passar dos presos. De pé. Atrás da barra, entreguei o título com Anderson. Mestre, não esquece. É só chegar a chicô. Isso aqui é vantagem. E aí, preparada? Com emoção ou sem emoção? Com muita. Beleza, olha para frente. Excelente. Vai, vai, vai. Valeu, parceiro. Aí sim. Muito melhor. Obrigado. Pode abrir a escutar. Pode abrir a escutar. Pode abrir a escutar para os dois. Olha lá para a câmera. Aí sim. Deu freio, deu freio Aí sim E aí, tranquilidade, tá viva, tá viva? Mais ou menos, o coração não é da viva Já conhece o rio todo, né? Morro dos Irmãos, favela da Rocinha, floresta da Desculpa Ali é uma construção abandonada, né? A gente tava falando, quantas coisas tem bonita aqui? Até assim, até essas coisas abandonadas fica bonita com a natureza do rio Apesar que se tirasse isso aí, ficaria mais bonita É? É Mas como é que é que é? É um lugar de vivos Tudo casa, de ver pessoas Mão de dinheiro Tem um lugar de duas carnes demais Ai, é verdade É isso aqui Isso aqui Aqui é um lugar É esse lugar Mas eu ia mandar um dinheiro O próprio carro Bora senhor Lino para o Arduino Bora senhor Lino Entra obra Bruno Olha seu Lino Valeu Lino Daqui a pouco eu te vi Você vai levar o seu Ah mentira Você vai ver o Lino E aí tá certo Gosta aí Gosta aí Ah, guaccel! Uhu! Vezinho em breve Olha a câmera, a gente está tudo bem. Perdi o evento. Carol é a nova pilota aqui da firma, contratada. Fácil, né? Não posso dormir quando você curar dele? Não, não posso não. Posso descansar aqui quando você curar? Não, não posso não. Vai Carol, não Carol. Ai 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 quando sente que o evento está mais fraco, você fica não pronto. Vai no futuro. É, vai se pensar que vai ficar pronto. Ai você acelera. Olha lá para os braços, olha para os dois. Uhuuu! É um pouco de pouco É um pouco de pouco Mas até o outro lado lá É um pouco de pouco 940 milhões Não, não é 120 milhões Não, mentira Acho que é, é, estou vivendo Só aquela parte de lá Da frente lá Mas... A gente tem que ver o que a gente tem A gente tem que ver o que a gente tem Noi, não vai botar um negócio desse aí A gente vai botar um negócio desse aí Uuuu Uuuu Damiana Um 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 Vamos lá 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 Vamos lá